E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul marcou para o dia 25 de abril o júri popular do lutador de jiu-jitsu de Valparaíso, Rafael Martinelli Queiroz, de 27 anos. Ele é acusado de espancar até a morte o eletricista Paulo César de Oliveira, de 36 anos, na noite de 18 de abril de 2015, num hotel em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tudo teria começado após uma briga do lutador com a namorada dele. Ele teve um ataque de fúria e começou a destruir o que encontrava pela frente. Em seguida, saiu pelo corredor do hotel e foi até o quarto do eletricista, que foi espancado até morrer. Após cometer o crime, o atleta seguiu para o campeonato, onde participaria de uma luta com as mãos ensanguentadas, onde foi contido por amigos e, minutos depois, preso pela polícia da cidade. O lutador está preso no Instituto Penal de Campo Grande desde quando o crime aconteceu. Um exame de sanidade mental feito no acusado encontrou indícios de semi-imputalidade, que significa que ele não tinha condições de entender completamente o que estava fazendo. Se os jurados entenderem desta forma, ele pode ser internado em um hospital psiquiátrico. Música Música